Os próprios ministros do STF rejeitam denúncia de Bolsonaro em relação a Alexandre de Moraes. Alguém tinha alguma dúvida disso, meu povo? Que isso ia acontecer? Os caras são corporativistas, eles estão se lascando pra vocês, estão nem aí. É óbvio que nenhuma ação iria pra frente, porque se eles deixam um ministro sofrer uma ação dessa, daqui a um tempo é outro ministro. E aí, mesmo tendo certo, errado, não tá nem aí. Eles vão proteger o ministro por questão de proteção própria. Isso é óbvio. E até quando os senadores vão ficar aí com essa frouxidão? Não tem lógica mais. O STF chancelando, quando não é o Moraes, é a própria turma toda do STF chancelando aquilo. Porque se o pessoal ao redor dele falasse, olha, você tá exagerando, calma lá, vamos boicotar o cara, vamos anular as decisões do cara, vamos votar isso na turma. Aí, beleza, mas isso não acontece. Os caras vão lá e colocam a digital deles. Vão lá e chancelam tudo que o Alexandre de Moraes faz. Parece que eles têm medo do Alexandre de Moraes. Eles têm medo de se impor, de falar, de falar, você tá errado, meu irmão, você tem que fazer isso, aquilo, você tem que cumprir a Constituição. Entendeu? É isso que tá acontecendo. Aí, o que acontece? Vão lá e sancionam todas as nações que o Alexandre de Moraes tá fazendo. A história vão cobrar vocês, senhores ministros.